Tô dançando com a vida Tô dançando com a vida Tô dançando com a vida De rosto colado Abraçando, apertado Que delícia viver Dançando com a vida De rosto colado Abraçando, apertado Que delícia viver Que delícia viver Eu não devo nada a ninguém Eu não sou do mal nem do bem Tô no meio do caminho Tô fazendo a minha estrada Sem pedir carona Minha mãe me abençoou Minha mãe me abençoou Meu pai não quis me dizer quem eu sou Me mostrou que só eu posso fazer minha história Eu não devo nada a ninguém Eu não sou do mal nem do bem Tô no meio do caminho Tô pegando a minha estrada Sem pedir carona Minha mãe me abençoou Meu pai não quis me dizer quem eu sou Me mostrou que só eu posso fazer minha história Tô dançando com a vida De rosto colado Abraçando, apertado Que delícia viver Lançando com a vida Lançando com a vida De rosto colado Abraçando, apertado Que delícia viver Que delícia viver Deixa que diga Que pensa, que fala Deixa isso pra lá Vem pra cá O que é que tem? Eu não tô fazendo nada Nem você também Faz mal bater um papo Assim gostoso com alguém Eu disse deixa Que diga Que pensa, que fala Deixa isso pra lá Vem pra cá O que é que tem? Eu não tô fazendo nada Nem você também Faz mal bater um papo Assim gostoso com alguém Eu tô dançando com a vida De rosto colado Abraçando, apertado Que delícia viver Dançando com a vida Apertado Que delícia viver Que delícia viver Que delícia viver